E aí amigos, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Esse é o nosso terceiro vídeo aí do domingo, dia 27 de outubro, na Feira da Pedrinha, a gigante do rolo. Desde já eu espero que você deixe seu like, comente qualquer coisa que eu vou te responder. Compartilha com um amigo que gosta desse assunto, dá aquela força pra gente aí. Vamos pro vídeo! O que que é esse aí? Ó, esse daqui ó, pra você que vai na loja e paga um absurdo de caro num aparelho pra esterilizar, alicate cutícula, tesoura, pra fazer unha, isso daqui é um aparelho pra esterilizador. Como que ele funciona? Ele vai aumentar a temperatura? Ele vai aumentar a temperatura. Aí você põe uma bandejinha com água dentro? Não, põe só a bandejinha com uma peça. Uma peça? E não queima ela não? Não, o próprio ar quente ele esteriliza a peça. Que show, cara. Tempo que nós não mostramos o nosso cantor, né? E o Cê tá sumido, hein, cara? A última vez que você veio aqui, você veio com uns pitbull, homem. Aí, ó, tá aí o homem da viola. Cê tá bom? Só, não sei. Só nas vendas aí hoje? Sapatinho, mochilinha. Aí, ó, o acrão bonito aí, ó. Vamos sair cada um. Tamo junto, pode ver. Isso aí, ó, o Seu Miro. Seu Miro já tá com a marmitinha na mão, né, Seu Miro? Já vai resolver o BO já. Isso aí. Ó, já vai estralar o chicote aqui também. O homem da estrada. Há quanto tempo faz que você não vê uma estrada? Sumiu as estradas, né? A estradona dele tá aí, ó. Firme e forte. Que ano que ela é? 96? 2001. 2001 a última, então? Acho que é a última já, né? Porque daí já entrou a Twister, né? Acho que foi até 2002, né? 2002, né? Olha só. Daí veio a Twister. Isso aí, ó. Merece uma reformona uma hora, né, cara? É, mas você tem o documento certinho dela, né? Tá. Então? Coisa boa. Boas vendas aí. Tamo junto. Valeu. Isso aí, ó. Vamos que vamos. Deixa eu ver se o portalzinho acordou, Elvis. Não, vamos lá. Boa. Não, não, não. Não, não. Eu vou ver se o portalzinho acordou e vamos subir lá pra cima. É isso aí. Ó, hoje o homem do caminhão tá aqui, ó. Manga, batata, tudo. Aí acabou. Hoje tá aqui embaixo. Aí, ó. Vai vir sempre. Não, tranquilo, cara. Acabei de tomar um café. Tá quanto a melanciona? Dá 25. Olha só, bem barato. Vai vir domingo que vem? Isso aí, tamo junto. Valeu. Vou chamar ele. Ah, sei lá. Ô, portal... Ué, cadê ele? Ah, tá ali. Isso, acorda o nardão. O nardão ainda tá dormindo, cara. Meu, esse nardão tá vivo? Ô, portalzinho, vamos subir lá. Raquel tá lá, cara. Vamos lá na Ilha do Pato. Ah, o nardão já vou indo, então. Eu vou lá rapidinho e a Raquel, cara. Isso. Aí, ó. Hoje tá um dia bem bonito, cara. Um dia nublado. Mas tá bonito que nós estamos tudo bem, né? Entendeu? E a mesa tá cheia. Isso que é importante. Vamos lá? Ah, o nardão já veio. Então vamos lá, então, carinha. Vamos que vamos. Hoje nós vamos de churrasquinho, super oferecimento do Elvis, né, Elvis? Aqui na banca do Jefferson aqui, ó. Aí, ó. Menino tão firme e forte, trabalhando aí sempre, ó. Isso aí, ó. Firme e forte, né? Isso aí. Portal número 80, pessoal. Vamos curtir, compartilhar. Na vida. E é isso. É o canal que ajuda a nós da feira aí, ó. É verdade. Trabalhando. Trazendo, gente. Vamos que vamos. Isso aí, ó. Sim, vem, galera. Ó, aqui, aqui. Esse parte de baixo, o cara só de trata. Ah, é verdade. Não, lambrequim. Agora imagina um cara que aparece nos meus vídeos e nem as crianças dele sabem disso, cara. Ah, só que eu venho na feira pra me surpreender, ele te acha? Ontem eu fui na casa do cara, conversamos lá, daí a criancinha dele foi e já viu o pai na televisão? Não! Olha lá, brincadeira, viu? Não, cara. O cara até hoje me chamam ainda. Aí, é coisa boa. 2018 já era, né, cara? Rodou a banca. Ô, ali é só a caixa, lambrequim. Só a caixa. Que show diferente, hein? Ó, pegou a caixa. Olha, antiguidade, peças. Fala com esse homem aqui, ó. Você tem meu celular ainda? Manda um oi pra mim lá pra mim colocar no vídeo, daí. Tá bom? Os antiguidade do homem aí. Você tá doido. Mas não esquece que eu andei trocando e-mail lá. Acho que eu perdi teu nome. É, você troca o e-mail daí. Eu guardei, eu guardei o celular, tio. Aham. Meu Deus. O que tá pegando aí? O que tá pegando aí? Aí, ó. Falei pra você que ia estar aqui? O que que eu falei pra você lá no carro? Ele ia estar aqui na barraca do pato. Nossa. Saiu na nossa frente. Esse portalzinho é mais educado, hein? Ele me chiquando no meio do passado. Cara, eu não tenho nada com isso, cara. Você é o pai? Ah, não. O pai tem que pagar o pato. O pai tem que pagar o pato, cara. Tem que pagar o pato aí, ó. O youtuber aí, ó. Ó, que sério ele, né? Você viu? Tá tirando foda a antiguidade. Vai ali, pode tirar ali, ó. Vai ali, cara. Aí, ó. E daí, Raquel? Tudo bem? Apareceu? Mas você veio num dia hoje e começou um sereno frio, né? Ó o portalzinho onde já tá ali, ó. E aí, portalzinho? Tá quentinho aí? Olha, eu vou ficar aqui agora de boa. Ah, portalzinho. Você também, cara. Ô, Raquel, você acredita em alienígena? Ou você acha que eles são muito mentirosos? Esquece isso. Ah, portalzinho. Eu tô brincando com ela. Eu tô falando um assunto que eu quero, né? Né, Raquel? Nossa, eu não sei, cara. É só falar de... Você viu que o cara, ele vai me fazer um relato sobre os alienígenas lá, né? Eu começo a falar sobre isso e tem gente que começa a brigar, cara. Tá estranho, né, Carlos? Estranho, minha irmã do seu bebê tão foda. E aí, como é que você tá? Bom dia, Leão. Bom dia, Elvis. Bem-vindo aqui na União. Eu tô rádio aqui. O problema é que aqui eu não tenho internet. Não tem internet pra mandar? Não é, Raquel. Não é, Raquel. Não é, Raquel. Brincada, Raquel. Pra grandes jogadores de direitos. Só por lá. O que eu vou falar pra vocês? Eu vou pedir desculpa, né? Só pelo café da manhã com torrada, viu? Aonde que você posta os teus vídeos? Facebook, Instagram, Kiwi. É? Como que tá lá? Tá bom. Não, mas como que tá teu nome lá? Vamos divulgar aqui no Portal Anos 80. É... No Instagram tá Antony do Grau. Antony do Grau. Aham. Daí também no Facebook Antony do Grau. Daí no Antony do Grau. Eu vou dar esse balão. Cuidado de jogar esse telefone e sair voando, cara. Aham. Tudo bom? Sim. E você chama Antony. Parabéns, então, cara. Eu vi você tirando foto das antiguidades. Fala nisso. Vamos falar dessas antiguidades? Ah lá. Agora o Elvis já vai pôr. O Elvis vai pilotar agora. Fatiado. Ô, Pato. Vamos falar dessa antiguidade aqui, cara? É um Sensions? Cala do céu. Isso aqui tem história, hein? Isso aqui tem história. Eu nunca vi isso. Ô, você não entrou no assunto de alienígena. O Portalzinho acredita? Toda vez me xinga quando eu entro nesse assunto. Ó. Não sei o que que ele pensa. 1930, você acha que é? Aproximado por 1930 ou 1940. Aí, ó. O assistente já tá aí passando a capivara da peça. É isso mesmo? É. Esse é um antigo ou é um retrô? Não. Califórnia original. Califórnia. Ali, ó. Califórnia. É isso aí, ó. Rapaz. Funcionando. Funcionando. Pensa. E esse daqui. Cuidado de roubar isso. Aqui eu consegui pegar Chicago, né? Sim. Made in Usant. Eu já ganhei uns três patentes aqui das pessoas que... Ai, já ganhei um por cima, já ganhei um por cima. Fabricado ele, né? Imagina uma peça com três patentes, né? Quantos cegadores vocês têm? Hã? Quantos cegadores vocês têm? Nós estamos com 15.300. E ele é a luz, né? Eita. Que show de bola, né? Sério, eu vou seguir vocês. Que show de bola. Entra no YouTube e... Ah, você tá sem internet, né? Não tem. Mas escreve em algum lugar. Portal Anos 80, que você vai ver a Raquelinha lá. Você vai ver o Pato. Você vai ver o Leão. Você vai ver o Elvis. Você vai ver a galera toda aí da ilha. Até eu? Até o C. Até o C lá. Inclusive. Beleza? Não sei quem não pare hoje não. Que show de bola. E essa peça, você quer... A princípio, ela vai... Cuidado a derrubar o homem. Um amigo meu, que mora no Canadá, o filho dele olha, ele sempre, quando viajar pra aula, vai trazer um presentinho pra mim lá. E aí, Gilda, como é que tá essa força? Também, né? Graças a Deus. Tudo na paz, né? Apareceu, né? Apareci. Tem que aparecer, né? E na ilha aqui sempre... E você, tá tudo bem? Na paz de Deus. Amém. Aí, ó. Vamos que vamos, né? Sempre, né, filha? Aí, ó, pessoal. Vem falar com a Gilda aqui, ó. No dia que ela vem, vocês vêm falar com ela, né? É. No dia que ela vem, né? É isso. Isso aí. Boa zenda, tá? No dia que ela vem também, venha falar com os outros, né? Tá tudo a galera aí, né? Isso aí. Aí, ó. Alô? Você sabe que a ilha não é mais uma ilha. Isso aqui é um continente agora. Entendeu? Pois é, você viu o que que deu isso aqui? Virou forte. Aham. Show de bola. Né? Nossa, é a cara do portalzinho, né? Vamos ver a cara do portalzinho de perto. Aí, ó. Isso aí, pessoal. Isso aí, pra quem chegou agora no canal, isso aí eu tive o prazer de presentear a Raquel. Raquel, né, Raquel? Você tá cuidando bem, né? Show de bola aí, ó. E da família pode ser primos, né? Pode ser primo. É verdade. Aí, ó. Bônica do Magal. E aí? Tudo bom? Firme? Cadê o Sidney? Tá andando aí o Sidney Magal. E aí, seu cabelo? Como é que você tá? Tudo bom, graças a Deus. Só nas vendas? Só nas vendas, graças a Deus. E hoje nós temos dois presidentes aqui, né? Tá sabendo? Não. Nós temos o presidente Itamar Franco e tem o Sarney lá na pontinha, lá, ó. Ah, é? Vou dar o zoom no Sarney, quer ver? Ó, que ele virar pra cá, nós vamos ver o bigodão dele. O Sarney tá lá, ó. Depois eu filme o Sarney lá. Mas o Itamarzão tá aqui, ó. Firme e forte, as crianças. Itamar Franco, olha, ó. Cê tá doido. Meu amigo Sarney vendendo. E aí? Ó a pistola aí, ó a pistola. Ô, meu Deus. Ó o tiro. Pô, cara, isso aqui, isso aqui é aquelas... É, 6 milímetros, cara. 6 milímetros, aí, ó. Codidona. Rapaz. Ó o meu Deus. Já deu um tiro aí? Ó lá, vamos. Nossa. Esse aqui é o CO2? É o CO2. Que faz. Rapaz. Essa aí dá... É, dá... Aham. 150 tiros. Nossa. Uma dessa? Nossa. Que esbolla, né? Aí, ó. Ela destrava, né? Olha o piso, ó. Ó, tá destravada. Sim. Cê travou? Rapaz. Cê puxa um atrás do outro, sai os 15... Vai 15 e tira. Mesmo se ela não tiver com o chumbinho, se tiver com a garrafinha, daí ela dispara, né? Não, não. Ela não tem dispositivo elétrico nenhum nela, tá? Não, não, não. Essa é só a pressão mesmo? Não, não, não. É a pressão. Tudo bom? Que show. E quanto tá pedindo, Sarney? Qual que é o... Nela? 650. 650. Show de bola. Se não vender hoje, você vai trazer? Depois? Sim. Domingo daí? Pega meu WhatsApp aí. Fala teu WhatsApp. É... 9... 8, 8... Tira o Sarney daqui. Ah, 9, 8, 8... 9, 8, 8... 7, 8, 8... 1, 6, 4. 1, 6, 4. Ah, o Leon, você põe esse cara lá na feira só pra me investigar, cara? Investigar o que eu sei, cara? Você não deve nada? Ai, portalzinho. E se ele for do FBI e querer investigar ele, quer dizer, não é verdade, não é nada? Ah, fica quietinho. Deixa eu terminar a edição aqui, vai. Show de bola. Alberto Moreira. Isso que ele perguntar. Alberto Moreira. Policião civil. Ai, ó. Show de bola. O homem sabe o que tá fazendo, pessoal. Gente boa, gente nossa. Tamo junto. O que que tá acontecendo aí? Um milhão, senhor. Meu Deus do céu. Cuidado de sumir, hein? Isso aí. É, o cara tá de ponta cabeça aí que fala aquela coisinha redonda. Não, desculpa aí. Ó. O que que é esse aí? É um? Original. Bom dia. Com licença. Amor, os senhores estão aqui. Olha o achado na feira, gente. Ó, um Rolex original. Aqui tem de tudo. Eu sou a mãe. Tudo de tudo mesmo. Sem imaginar. É feminino? Não, é masculino. Mas que ele não é? Feminino? É assim, senhor. Quanto vale? Hum. Só. Hum. Felizantão pra queimar. Felizantão pra queimar. Show de bola. O Patão, até domingo, se Deus quiser, se você vir. Boa semana. Deus abençoe. A Raquel, a Raquel, a Raquel saiu aí, né? Aí, ó. Pra Cona aí, parceria, parceria, as crianças aí, ó. Portal nos 80 MVM. O Maico tá lá embaixo. E o, e o Pato. Mais um cliente, com prazer, de querer. Isso aí, ó. Tem de uso aqui, ó. Cliente não, um grande amigo aqui. O Elvis. Aí, o Elvisão aí. Sempre bem-vindo aqui, ó. Comprou o coletão aí. Agora só falta riscar aquela picanhona. Já vai levar a cadeira também, ó. Já vai levar a cadeira hoje. Já vai levar a cadeira também. Vamos ligar os criancinhos aí, gente. Isso aí, ó. E aquele negócio de pedalar lá. O que que você tá brincando aí, cara? Olha, olha o que que pediu pra lei. Eu tenho um presente pra dar pra ele. Um presente pra dar pra ele? Aqui, ó. Nossa, por... Ué, o que que tem que errar aqui? Meu cabelo? Meu Deus do céu. Não, Portalzinho. Pra você pentear esse cabelo teu. Não, Portalzinho. Não tô falando mal do seu cabelo, Portalzinho. Ah, o Raquel. Nossa, Raquel. Não. Não vai pegar ar, Portalzinho. É a Raquel, pô. Aí. Olha, gente. Ah, vocês me forcaram. É, não tá passando, ele tá... Portalzinho, você já arrumou umas amizades aí, cara? Ui, eu acho que ia ser quase... Dá uma aí com o Portalzinho, ó. Como é que é teu nome? É Leandro. Leandro, e C.A.? É Débora. Débora. Conta a história aí que você começou a assistir os vídeos. Então, eu comecei a conhecer seu canal, comecei a assistir o vídeo e hoje vim pela primeira vez conhecer através de você aqui, a feira, né? E tamo gostando, viu? E vocês moram aonde? Nós somos de Piraquara. Piraquara mesmo? Piraquara, eu sou de Piraquara. Oh, que show da planta de Odora. Que legal. E nós aqui, ela é de Registro e eu sou de Curitiba. De Curitiba mesmo. E eu tô conhecendo Curitiba hoje através dela, que é a área minha. Olha, que show de bola, gente. Obrigado mesmo de coração por essa foto. Devemos conhecer o Portalzinho, o Portalzinho, sem vergonha. Não, Portalzinho, não. Para, por favor. Portalzinho, maneira, vai. Meu Deus do céu, cara. Ele acha que a vida resolve... Eu vou roubar ele pra mim. Ele... Débora, vai embora. Bora comigo ou o Portalzinho. Ele acha que a vida resolve mão no beijo. Não é assim, né? Vamos comigo, vamos embora, Portalzinho. Embora comigo ou o Portalzinho? Vamos comigo ou o Portalzinho? Já tem a culpa que tá bom de desligar. Ah, essa porta pode... Não fala assim, Portalzinho. Tem educação. Gente, me lendo, não tem salário. Não, Portalzinho, por favor, tá? Gente, desculpa, tá? Ele é meio chatinho, mas é... Mas é gente boa, né? É, gente boa. Gente, obrigado de coração. Deus abençoe essa força aí, tá? Eu agradeço você, cara, por tudo. Estamos juntos. Continuem fazendo seus vídeos, que tá top, viu? Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado.